O meu cabelo está uma zona total E completa Vocês não estão entendendo Meu Deus Mas enfim, bora abrir pacotes Quatro pacotes Três deles Na verdade, três deles Da Companhia das Letras Vamos ver o que tem aqui então Vou deixar esse maior por último, obviamente Porque eu não sou otário E primeiro a gente vai abrir essa caixinha aqui Esse aqui é da Astral Cultural Eu vou tomar muito cuidado para abrir essa caixa Porque da última vez que eu recebi um livro da Astral Estava cheio de confete verde dentro E eu levei mais de dois meses Para dar um fim em todos os confetes Que ficaram espalhados pela minha casa Porque eu abri de cabeça para baixo Vou fazer assim, olha Para que a caixinha confete aqui dentro Vamos ver Ai, eu queria muito esse livro Eu queria o primeiro, na real Mas tudo, tudo, tudo Inclusive, esse aqui já é o segundo livro da Astral Cultural Que eles mandam Confine Sério, eu sou a pessoa mais feliz do mundo Eles mandaram, então Um novo livro da Coco Mellors Que é aquela autora do Cleópatra e Frankenstein Eu tenho muita vontade de ler esse livro Muito por causa do T. Valente, né? Que é muito fã dela Inclusive, tá aqui o nome dele T. Valente Muito obrigado, Astral Eu achei tudo Agora me manda o primeiro, por favor Aquele esforgadão Vou agora abrir esse aqui Que é menorzinho Eu não faço a menor ideia do que tem aqui dentro Nenhuma dessas outras caixas, na real Mas vamos ver Meu Deus, que cab... Ai, eu tinha visto esse livro no Twitter Virgínia Mordida Da Giovana Vira Olha essa capa Que coisa linda A menina tendo cabelo trançado Pelo amor de Deus Virgínia tem uma família aquilombada Uma carreira brilhante E duas amigas amorosas e leais Um quanto em Rio É um ex-astro mirim argentino Que, além das marcas de abuso Causadas por uma mãe com síndrome de Munchausen Por procuração Carrega consigo uns galos de briga E um pai inventado Numa noite paulistana O encontro deles é intenso e explosivo Mas com o tempo O namoro ganha contornos nocivos Acentuados por diferenças culturais De gênero e de raça Ao retratar um relacionamento Marcado sobretudo Pela violência psicológica Giovana Vira Apresenta uma das estreias Mais empolgantes Da ficção brasileira Sem contar Que ela tem Uma das melhores capas Da história do universo Essa capa é linda Pelo amor de Deus Nossa Mas eu fiquei com muita vontade De ler isso aqui mesmo Fiquei com vontade De colocar como Minha próxima leitura Eu vou ser bem sincera Com vocês Ah, e é aquela Diagramação padrão Da Companhia das Letras Então dá pra ler Super rápido Eu acho Se não rápido, né Mas tipo de uma forma fluidinha Sabe Enfim Tudo, tudo, tudo Fiquei com muita vontade Um pacotinho pequenininho, menina Vamos pro próximo pacote Vamos ver o que tem aqui Bola Entendi Entendi Coisas estão acontecendo aqui, família Simplesmente Simplesmente Quem vai te ouvir gritar É uma antologia Que foi editada pelo Jordan Peele Simplesmente Coisa básica Tá E aí aqui vem um livro Uma cartela de adesivinhos Muito fofos Que eu vou colocar todos No meu Kindle Porque sim Porque eu posso Isso aqui Eu espero que seja um pôster É um pôster Sério Esse homem Pelo amor de Deus Tem conto da N.K. Jameson Amo Perfeita Maravilhosa Do P.J. Clark Eu tenho um livro dele aqui Que eu ainda não li De Terrence Taylor E Daniel J. Correfour Eu já li um livro dela Que eu gostei muito Que foi aquele Bruxa Cata Eu já li o Binti também Mas eu não gostei muito dele Infelizmente Ó, pelo que eu tô vendo aqui Foleando essa antologia Não tem só romance Tipo Prosa não Aparentemente tem roteiro também O que será que escreveu isso aqui? Personagens Garoto Branco 1 Garoto Branco 2 Garoto Branco 3 Ai, ai Que delícia Amei Vai ser uma das minhas próximas leituras também Assim que eu superar O meu hiperfoco Em Brandon Sanderson Voltamos Família está casada E por último Mas nunca menos importante Vamos à última caixa Que é uma caixa Maiorzinha Apesar de grande A caixa não tá pesada Então eu imagino Que seja só um livro mesmo Vamos ver Deixa eu ver Não acredito Eu fiquei doido Por esse livro aqui Quando a Companhia das Letras Apresentou pra gente Eles chamaram Alguns booktubers Alguns produtores de conteúdo Pra visitar o escritório deles E pra eles mostrarem a equipe Mostrar onde eles trabalham No escritório aqui do Rio de Janeiro Que é gigante É lindo É belíssimo Mesmo, mesmo, mesmo E aí eles comentaram E aí eles comentaram lá Sobre o lançamento Desse livro aqui E eu fiquei Simplesmente Assim Sedento Vamos lá Caraca Olha Veio numa reje De papel Meu Deus Não acredito Calma Vamos lá Primeiro Vamos por ordem Veio um pacotinho De chá de hibisco Meu Deus A minha mãe ama Esse chá Eu já tomei uma vez E eu não gostei muito não Veio também O marcador Dele E o livro é O Pacto da Água É um livro Se não me engano Indiano Veio um release Também Falando um pouco mais Sobre o livro e tal Você tem agora em mãos O exemplar do lançamento O Pacto da Água De Abraham Verghese Verghese Sei lá Cuja história Explora uma saga familiar Arrebatadora Do início ao fim Compreendendo os anos De 1900 a 1977 O Pacto da Água Do autor best-seller O décimo primeiro mandamento Que se passa em Kerala No sul da Índia E acompanha uma família Que sofre de um mal Gente A pontuação do séquia Tá toda esquisita Em cada uma das três gerações Pelo menos uma pessoa Morre afogada E naquela região A água por toda parte A narrativa começa Começa com uma menina De 12 anos Enviada para o seu casamento Com um homem de 40 anos A jovem e futura matriarca Conhecida como Grande Amati Testemunhará Uma série de mudanças Ao longo de sua vida Marcada por alegrias Triunfos Reviravoltas Dificuldades E perdas Com uma prosa envolvente Que surpreende o leitor Esse romance magistral É um testemunho Do progresso da medicina Da própria passagem do tempo E dos sacrifícios Feitos por aqueles Que vieram antes de nós Nesse kit Você encontrará Além do livro Um guia de leitura Para te acompanhar Nesse momento Com bastidores E textos exclusivos Do autor Um marcador E um mimo Para se aproximar Da ambiência Da narrativa Junto com as personagens Meu Deus Gente, é um guia De leitura robusto Olha o tamanho disso Passado É muito texto mesmo Ah, e é ilustrado Tem várias imagens Eu imagino aqui Do processo de criação Ah, aqui o autor Olha só Um cara aqui Muito simpático Depois de muito enrolar Depois de muito vender Tá aqui ele Menina Que patacão Eu acho essa capa Uma das coisas Mais lindas do planeta E eu gostaria de dizer Que eu posso estar errado Eu posso estar mentindo Mas até onde eu saiba Até onde eu me lembre Essa capa É exclusiva do Brasil Ela foi encomendada Pelo Brasil Eu Ou eu tô doida Acho que eu não tô doida não Menina O livro é enorme Isso parece ser uma delícia de ler Bom Me lembrou uma vibe meio Sem anos de solidão Do Gabo, sabe? Uma saga familiar Um negócio meio Um realismo mágico Wanna be ali Fiquei Fiquei interessado Mas era isso, gente Esses então Foram os livrinhos Recebidos Aqui Simplesmente apaixonado Por cada um deles E sinceramente A minha vontade De pegar pra ler Cada um deles Nesse exato segundo Porque isso aqui Parece uma delícia Eu vou seguir Com o meu dia aqui Eu acabei de chegar do correio Por isso que eu tô descabelado Eu tava suado Eu tô cansado Eu vou terminar De responder, né? Fazer algumas burocracias Do Mookaholic aqui E eu devo seguir então Lendo Vocês vão me ver Começando Sacramentadora O terceiro livro Dos relatos da guerra Das tempestades Vem muito aí, caras Vem muito aí O hype É muito real Olá Seres Trabalhantes Pensantes Talvez nem tanto Oi Faz um tempo Porque eu fui pra Belão Fui pra Gávea E eu não ia levar Minha câmera de jeito nenhum Também não fiquei gravando Porque o Gongada É tipo Parte do mês Que eu mais gosto E eu gosto de viver isso Eu gravei algumas Das performances Mas é tipo É tipo acervo pessoal Que vocês dependam da Oi Porque vocês vão se ferrar Porque a Oi É horrível E se você for depender da Oi Você não vai trabalhar Vamos lá fazer Review bobe na Oi Vamos lá ficar falando Ah Oi lixo Oi lixo Podres Você começa a ler esse livro E você não para mais Ele é realmente muito gostoso Muito bom de ler O começo desse livro Ele é um pouco chato Assim Eu já reli esse começo Algumas vezes E é bem devagar É bem lento Mas ele serve Para criar um clímax Para gerar uma tensão Que faz muito sentido Quando você chega ali Na meiuca do livro E para além disso Sigo nos planos normais Que eu já tinha comentado com vocês Eu estou lendo A Guerra dos Tronos E eu deixei acumular Alguns dias Porque eu estava Está chegando numa parte Da história que eu gosto E eu estava um pouco De saco cheio De ter que ficar lendo Muito picadinho Sabe Então eu deixei acumular Alguns dias E vou ler tudo hoje Com muita felicidade Com muito amor no coração Então enquanto Eu não leio E venho aqui Comentar com vocês Vocês vão me acompanhar Na edição desse vídeo Vou mostrar aqui Um pouco para vocês Eu estou também No Discord Com alguns amigos Porque eu não sei Ficar sozinho Então aqui O Tito está tendo uma DR E a Del está aqui Me esperando voltar E é isso Vou trabalhar Porque por mais que a Oi Tente nos parar A gente não pode Porque a Oi Não faz o trabalho dela Mas eu tenho que fazer o meu Porque se eu não pagar Eu fico sem internet Sendo que mesmo pagando Eu estou sem internet Então eu tenho que trabalhar Para... Não, na verdade Eu trabalhando Não estou fazendo eles Trabalharem Porque eu estou trabalhando Eu fui tomar cachorro E eles não estão fazendo O trabalho deles Que é me entregar na internet Então qual é o ponto disso tudo? O capitalismo É uma merda 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 Essa aqui não só é a cara De uma pessoa Que não atualiza o vlog Há dias Como também é a cara De uma pessoa Que está doente Há dias Me perdoem Gente, eu caí doentinho Ao longo dos últimos dias Então acabei não conseguindo gravar Acabei não conseguindo ler Eu não sei O que foi que aconteceu Estou com uma suspeita De que seja dengue Mas eu estou fingindo que não Para a vida poder continuar Bela E maravilhosa Como ela é Eu super atrasei O meu cronograma de leitura Do Sacramentadora Essa terça-feira agora Não teve vídeo Que no caso era hoje Mas vai ter esse aqui Na quinta-feira Eu estou realmente Tentando botar minha vida Nos trilhos Porque esses últimos dias Me derrubaram completamente Esse final de semana Foi caótico Vocês não tem noção Mas enfim Hoje é dia 2 Vai dar 8 horas da noite Daqui a pouco tem Episódios novos De The Acolyte Eu vou assistir Só que Mesmo com dor de cabeça Mesmo com tudo isso Eu quero ler um pouco E como eu não quero Alguma coisa muito pesada Porque eu ainda estou Com dor de cabeça E dor nos olhos Eu quero ler alguma coisa Mais simples Alguma coisa mais bobinha Então eu vou dar a sequência No Ateliê Orvichat Que eu mostrei pra vocês Aqui no último vlog Eu vou começar o volume 2 Eu tinha dito que eu tinha Pego ele no vlog Porque eu comecei Mas acabou que eu não andei Muito pra frente De qualquer forma Vou começar ele agora Eu estou aqui na sala E eu trouxe também Os volumes 3 e 4 Então vamos ver se eu consigo Ler esses voluminhos Aí hoje Pra poder relaxar um pouco Na minha cabeça Vocês estão conseguindo ouvir o cachorro Ele está latindo assim Desesperadamente Um pouco preocupante De verdade Ele está gritando muito Mas enfim Gente Vamos começar a fazer Uma campanha Pra sair a cortina Da sala Vamos lá Quem quiser me mandar um pix Pra contribuir Na cortina da sala A minha chave pix Está aqui na tela Moleque Juro Eu não aguento mais Não ter uma cortina na sala Um dia Essa saga acaba Mas enfim Vou lá Não ter uma cortina na sala Não ter uma cortina na sala Moleque Acabei de terminar O volume 2 E o que eu posso dizer Basicamente é Eu gostei mais do volume Está muito pronto né O que eu posso dizer Basicamente é Eu gostei mais do volume 1 Do que eu gostei desse aqui Mas o final desse aqui Foi mais legal Do que o final Do anterior Eu achei que aconteceu Muita pouca coisa Mas eu acho que vários Dos capítulos aqui Poderiam não existir Ou ser um capítulo só Mas o final Disso aqui Me obrigou a pegar o terceiro Eu gostei muito Eu não acho que o que a gente Está vendo aqui Vai ter alguma consequência Real Honestamente Eu não acho Que nada do que a gente Viu aqui no final Vai importar Mas eu fiquei Com muita curiosidade De conhecer um pouco mais Desse núcleo Da história Dessa parte do mundo De Tiller of Witch Hat Eu vou começar aqui agora O volume 3 Então Falta meia hora Para o episódio De The Ecolite Não acho que eu vá Terminar antes disso Mas eu quero já começar Vamos ver aqui então Qual a cor desse volume O primeiro era azul Né O segundo É vermelhinho Vamos ver agora Qual a cor do próximo Eu chuto verde Mas não sei Deixa eu pausar aqui O meu lo-fi Porque eu não quero Perder direito Autorado do meu vídeo Né Enfim Vamos ver qual a cor Não Não é verde É um tom meio De marrom Está vendo Aqui atrás Tem duas poções Que bonito Muitas páginas escuras Tristeza E frades Será Aqui tem o Tiffrey Aqui atrás Tem aquele menininho Lá que eu não decorei o nome E a Coco Aqui Tem Eu nunca esqueço Eu sempre Eu nunca Eu nunca lembro Eu lembro disso aqui Furão, linguiça, linguiça, caneta Negócio assim E o cara de chapéu Com uma aba Em cima de uma lápide Tem sangue escorrendo Da mão dele Um pouco creepy Um pouco Um pouco creepy Eu achei Mas enfim Vou seguir aqui lendo meu mangazinho Olá meu povo E minha E minha pova Hoje eu estou aqui Com esse cabelo Tudo pro alto Porque eu vou cortar O meu cabelo Finalmente Eu daqui a pouco Estou saindo de casa Para isso E gente Eu finalmente Estou me sentindo melhor Estou me sentindo muito Mais à vontade Eu tenho sentido Só um pouco de dor Nos olhos Assim Quando eu mexo Um pouco O meu olho Mas fora isso Eu estou bem melhor Meu estômago parece Que está mais tranquilo Eu consegui tomar café da manhã Hoje Então eu comi um pão Comi um sanduíche Tomei um cafezinho E parece que está tudo melhorando Não estou sentindo mais tontura Mas ainda estou um pouco enjoado Mas eu acho que Eu estou Eu acho não né Com certeza Eu estou muito melhor Do que eu estava ontem Por exemplo Eu estou agora Como eu falei Indo lá cortar meu cabelo Então vocês estão vendo Meu cabelo como está aqui né Olha só Eu estou indo cortar ele Hoje Eu não corto ele tem Seis meses Eu cortei ele Na última semana Do ano passado E eu vou cortar ele hoje Eu não sei se eu vou mexer em cima Não sei se eu vou mexer dos lados Mas o que eu vou fazer É renovar meu americano Então cortar aqui assim Vamos ver Eu volto aí E também Eu vou encerrar esse vlog Quando eu voltar Porque eu quero que vocês vejam Como meu cabelo vai estar lindo Mas eu estava pensando também Em fazer uma coisa Não sei Vocês já devem saber Porque está no título do vídeo Mas Vamos ver Enfim gente Vou lá Cortar meu cabelo Espero que fique legal Eu agora vou tomar um banho Chegar lá com ele baixinho E é isso Tamo junto Acho que eu cortei um pouco né É E assim Ficou o meu cabelo Que coisa linda Eu estou um pouco chocado Porque Realmente está muito mais curto Do que estava antes Mas está menos curto Do que a vez Da última vez que eu fui lá E cortei muito meu cabelo né Então tipo Eu ainda estou sentindo ele bater aqui Engolhado e tal Quando ele secar Ele vai fazer assim E ele vai encolher muito Mas vamos ver Eu estou muito feliz Muito feliz Mesmo O que vocês acharam Gostaram Ai Alex Você é horrorosa Alex Você pegou uma senhorinha Alex Faz isso não Cara Não vou conseguir pegar Ninguém Meu canal é Family Friend Está fazendo o que para a gente Quer dizer Deixa eu virar aqui Porque ela não quer Ai meu Deus Espera Esqueci que eu sou negra Conta aí Está fazendo o que Mas eu queria ser macho Mas eu queria fazer um bolo de e-mail Ai Bafo Eu adoro Eu queria ser macho Porque eu sou doceira Doceira Bolecos Ah mas Gravar você fazendo um bolo Que bolo que você está fazendo Que você só está untando um tabuleiro Quem que está untando o tabuleiro Ah ou Pelo amor de Deus Quem que está untando o tabuleiro Então pega só esse tabuleiro aí Melecado de manteiga E coloca no forno Para ver se vai ter um bolo aí Quando você tirar De cuequinha Ai goste Gostou a loira Está pronto família O bolinho que eu preparei aqui para a gente Comer agora tarde A gente tem que repara Que fui eu que fiz para você Sua mãe Sua genitora Eu Sua mãe Eu te dei fatale No mortal combate E deu foi Foi Aham E deu mesmo é Aham Prove Aham Eu dei Que qual a sua expectativa Para provar o meu bolinho Que eu fiz aqui para já encher Um bolinho para gestionar Com um cofre de Um bolinho assim Bem Um bolinho bem Não tem nada Gente vocês estão vendo Que não está grudado Por que que não está grudado Porque eu untei Vai dizer que não 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 Só untei Tu só fez untar A forma Só fez untar A forma Isso mãe Reforça o estereótipo De que homens negros Hum Bolinho Yomi 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 Mostra para a gente Aqui como está Não basta ser mãe Tem que mimar Exatamente Por favor Croque croque do açúcar Por que Deixa eu contar para vocês Gente Para fazer esse bolo A gente contou Com um rapaz Que ele Gente Eu achei que estava caindo Que medo A gente contou Com um rapaz Que ele unta formas Como ninguém Assim Ele tem uma técnica Específica Para passar manteiga Entendeu Ele tem uma técnica De botar o açúcar Que não é qualquer Quantidade de açúcar Será que ele Abriu o pacote Quase que ele deixou cair Sim Mas Entendeu Então É gente Ai sério Eu 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 arrasei Nesse bolo Eu Olha isso Eu Arrasei Tá 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 Ó Ó Ó Ó Ó Ó a fumacinha saindo Ai meu Deus Tá fofinho Tá fofinho Ele é tão fofinho Eu adoro quando fica Com essa casquinha assim Sabe Do bolo que mamãe fazeu Para você Não Obrigado Ai seu velho Amor de Deus Ai seu velho Amor de Deus É o cutuco Dá o meu dele Dá o meu dele Ih Moleque Se liga Deixa eu contar uma coisa Para vocês Estão preparados? Ah bom Porque eu não tô É o seguinte Família Basicamente Eu tinha respondido A tag dos 50% Nesse vídeo Só de como você pode ver Esse vídeo ficou muito grande Ai você adiciona mais um vídeo De 20 minutos No final desse vídeo aqui Eu acho que é muita coisa Então eu decidi Que eu dividi Né Eu basicamente Tirei daqui E botei no vídeo anterior Então Aqui era para entrar O vídeo que você já viu Se você está em dia com o meu canal Agora Se você está vendo esse vídeo aqui E você não viu outro vídeo Saiba que tem outro vídeo Que já saiu aqui no canal Que é a tag de 50% Tá bem? Mas você me deixa Aquela tag gostosinha Que a gente faz o balanço Das leituras do mês Aham Eu vou deixar inclusive O link aqui no card E aqui na descrição também Caso você ainda não tenha visto Vai lá ver Tá 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 Bem legal Mas era isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vlogzinho Que está terminando de um jeito muito esquisito Como todos os vlogs daqui do canal É tradição né? Deixa sua curtida aqui embaixo Se inscreve no canal Porque é muito importante Tá Participe também do meu catarse Moleque O primeiro link aqui embaixo na descrição A partir de 10 reais Você me ajuda muito Tá Você garante Meu sustento Meu aluguel Minha comida na mesa Conforto Dignidade Tá Pagando 10 reais por mês Que delícia Que delícia Porque eu sou democrático Eu sou democrático E é isso Tá bom Vamos só deixar o nome dos membros subindo aqui Porque essa galera que está aqui Essa galera ajuda Vamos ver Essa galera é boa Galera boa Terra boa Fértil Essa galera é bacana Todos eles aqui Tem até gente com nome repetido Olha que legal É isso gente Obrigado Beijo Tamo junto Vai lá ver o outro vídeo Tá? Que tem um monte de coisa pra você ver aqui no canal Vai lá ver Ai eu Tchau 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 Obrigado.